Hello, eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar de jogos que faliram e ao mesmo tempo carregaram as suas empresas para o limbo junto, onde muitas delas se não fechou quase imediatamente, um tempo depois, graças ao desastre acabou fechando totalmente. Hoje nós iremos falar disso porque existem muitos jogos ambiciosos, muitos jogos que poderiam dar certo, mas que eles dão totalmente errado e causam um prejuízo que vocês não tem noção, mano. Então deixa eu começar o vídeo, não esquece do seu like, se inscrever no canal e vem comigo. Um jogo desenvolvido por uma empresa bem pequenininha era o Sunset, que era um jogo que ele tinha uma proposta de ter uma pegada um tanto diferente para os jogadores. O jogo, na verdade, ele seria baseado com uma espécie de romance, mas depois o jogo mudou ali para um elemento de primeira pessoa que você ia explorando um apartamento e, conforme o dia terminando, as coisas iam mudando e você ia explorando mais e você ia descobrindo um pouco mais das coisas que estavam acontecendo pela janela, você conseguia ver as coisas que estavam acontecendo e como ali a guerra civil estava rolando dentro do jogo, várias coisas ali iam acontecendo. O fato é que quando o jogo saiu, ele não era muito divertido assim. Muitos chamaram o jogo de uma experiência muito entediante e, pelo que eu te relatei aqui sobre esse jogo, ele não parece de fato ser bem entediante. O jogo foi ali colocado no Kickstarter antes do seu lançamento, o que agariou um pouquinho de dinheiro por parte dos seus fãs, mas a recepção do jogo foi bem baixa, bem ruim e as vendas, então, foram pior ainda. Foi estimado que o jogo vendeu apenas 4 mil cópias, cara. Isso não foi o suficiente nem para pagar o prêmio das pessoas que apoiaram com um valor maior no Kickstarter, para você ter noção de como foi o negócio. Então, o jogo foi um desastre absurdo para a empresa e a empresa, neste caso, não chegou a ir à falência, mas ela abandonou ali o seu ramo de jogos e acabou focando no outro ramo que ela trabalhava mais, que era a criação de websites, por exemplo. Ah, meus amigos, mais um caso bom, pomposo, de desastre, não que seja bom um desastre em jogos, está no jogo Lair. E eu acho que talvez você já tenha ouvido falar desse título que lançou lá no início para o PlayStation 3. O Lair era um jogo de dragão, mas que, antes de tudo, ele seria um projeto um pouco diferente. Ele era um jogo desenvolvido pela Level 5 e era um jogo que se chamaria Dragon Rider, um jogo focado numa história um pouco mais profunda sobre religião e também um mundo aberto, com um foco óbvio em exploração de você estar andando montado em dragões. Mas, bem, essa história é um tanto confusa, porque existe um pouco dos dois lados. Primeiro é que a empresa fez parceria para lançar com a Sony no PlayStation 3. E segundo é que o diretor ali, ele acusa até hoje que os principais, ou um dos principais problemas, veio diretamente da Sony. E isso daí que fica um pouco nebuloso, se é verdade ou não. Mas, de fato, teve problemas. O primeiro grande problema foi que o jogo, ele seria este sistema de mundo aberto, montado em dragões, e a Sony achou que não seria bom o suficiente. Seria algo muito ambicioso para o projeto. E falaram que para eles diminuírem o tamanho do mapa, que acabou transformando o jogo em algo bem mais linear, e também modificaram o nome do jogo para Lair. Isso daí foi mais ou menos o comecinho do fim, porque o criador do jogo mesmo fala que essas exigências da Sony acabou desanimando ele do projeto já logo no início. E isso veio acarretar logo mais para frente. E aí, quando esse jogo lançou, a principal crítica dele veio simplesmente pelos benditos dos controles. O controle desse jogo era uma porcaria, o que tornava o jogo basicamente injogável. E essa foi mais ou menos a briga entre a empresa Level 5 e a Sony. E tudo por culpa desse carinha aqui. A Sony anunciou que uma das features vindo para o controle ali do Playstation 3 era o motion, que você podia usar o X, que você conseguia movimentar o controle e ao mesmo tempo controlar coisas no jogo. Hoje é até um pouco comum isso nos controles. Então basicamente você conseguia controlar o dragão, subir, descer, girar, apenas fazendo esses movimentos com o controle. O que na teoria poderia ser algo bem legal, mas na prática jogou o jogo no fundo do abismo. Isso porque eles sentiram que o controle estava bem ruim. E de acordo ali com o criador do jogo, a Sony meio que o forçou, ou quase forçou eles a usarem isso aqui, e eles serem meio que o representante de um jogo que seria exclusivo para usar esse tipo de adaptabilidade nos controles. E isso daí que gera um pouco de dúvida, porque já teve funcionários internos ali, ocultos, que não puderam falar quem era, que disse que a Sony nunca chegou a pressionar 100%, e que a escolha final era da level 5 mesmo, de implementar. Mas de fato, isto foi implementado. E quando o jogo foi entregue para a mídia, a mídia deu um feedback bem negativo falando desses problemas. Algo que eles tentaram arrumar e colocaram, sim, a função de você poder usar os analógicos como um controle normal, opcional, em vez de você ficar apenas balançando o controlinho. Mas olha que legal. De acordo com eles, a Sony recusou eles lançarem o patch que já estava pronto no primeiro dia de lançamento do jogo que você poderia jogar o jogo normal. E a Sony falou que não, não vai lançar. A Sony foi tão dura com isso e falou que se eles lançassem esse patch seria como admitir a derrota. Isso porque quando o jogo saiu as críticas foram pesadíssimas, o jogo recebeu notas baixíssimas, e a Sony falou, não, não vamos arregar agora não, né? Como se já não tivesse o desastre feito do jogo. Acabou que, de fato, esse patch foi lançado, mas sete meses depois do lançamento você podia jogar o jogo como uma pessoa normal sem ficar usando o movimento do controle. É, mas até aí o estrago já estava feito. A Level 5 não imediatamente caiu ou foi esquecida e faliu logo depois disso. Não, isso porque ela não teve mais projetos com a Sony e ela acabou não criando outros projetos. A Sony mesmo cancelou um projeto que eles tinham e no fim acabou que eles não tinham mais projetos e o estúdio acabou fechando. É bem triste a situação. Nós temos um caso aqui, eu dou uma risadinha porque é cômico, mas eu tenho muita pena de quem apoiou esse projeto, que é o jogo chamado Untamed Isles. A gente até comentou aqui porque esse caso é bem recente. Esse jogo, ele conseguiu o apoio de mais ou menos 2 milhões e meio de reais dos apoiadores no Kickstarter. Mas olha o que aconteceu. O Untamed Isles era um jogo estilo Pokémon de mundo aberto onde você tinha os bichinhos, você podia colocar eles para batalhar, capturar, explorar, fazer outros bichinhos, colocar eles para juntar ali, criar outros bichinhos e por aí vai. Era um jogo focado em gameplay, mas que tinha aqueles elementos muito controversos hoje em dia, né? NF, aquele negócio bravo, né? Então, mas isso daí não era nenhum problema. O jogo teve bastante pessoas apoiando porque tem muita gente que é o fato de nicho desse mercado. Mas aí o que aconteceu? Os desenvolvedores decidiram colocar o dinheiro ganhado no projeto em investimentos para poder conseguir mais dinheiro e consequentemente fazer o projeto crescer mais. Só que os caras não contavam que o mercado que eles colocaram, né, de moedas virtuais iria dar uma desandada. Melhor, iria desabar quase, né? A gente sabe que esse mercado vem caindo recentemente e muito. E isso acabou com o projeto. Eles chegaram e falaram que o projeto vai entrar em pausa e que eles simplesmente não têm mais dinheiro porque eles não previam essa queda absurda no mercado. E acabaram que esse investimento deles deu muito errado, deixando na mão até pessoas que apoiaram com grana alta o projeto ficando a ver navios e que talvez nunca mais vejam esse dinheiro de volta. O que é uma situação um pouco constrangedora e bem triste, né? E nós temos um clássico, né? Aqueles clássicos casos de jogos que tem que lançar junto para vender um filme, sabe? E que sai sempre uma palhaçada. Pois é, nós temos o jogo 2 Caça-Fantarma. É, que jogo maravilhoso. Só que não. O jogo do Caça-Fantarma, além de ele lançar junto com o filme, ele era uma sequência direta ao filme. Então o jogo meio que te obrigava a assistir o filme antes de jogar, o que já era meio que bizarro por si só. Mas isso não era o único problema. O jogo estava trancafiado atrás de várias microtransações polêmicas. Como, por exemplo, skins que era uma lista que tirava do personagem que você tinha que pagar 4 dólares a mais. e, óbvio, que os levels possuíam, se eu não me engano, em torno de 6 e mais 6 levels de cada área do mapinho que você tinha, você tinha que pagar para desbloquear. Além de você já ter que comprar o jogo. Então era um jogo que se comprava metade e pagava outra metade, o que era bizonho. Fora isso, o jogo tinha diversos problemas técnicos. Ele era extremamente enjoativo, os inimigos eram repetitivos, o combate era sem graça, a história, as piadolas do personagem era uma palhaçada e ninguém gostou desse jogo. Inclusive, quando lançou lá em 2016, ele foi um dos jogos mais mal avaliados daquele ano. Para vocês terem noção do desastre que foi isso. E a empresa que estava por trás do projeto, que era FireForge, faliu, deixando aproximadamente 12 milhões de dólares de dívidas. É, olha o que o joguinho dos Fantarminha Loprado deu para os caras, mano. Um dos jogos que teve maior orçamento de todos os tempos, chegando a 100 milhões de doletas. Mano, 100 milhões de doletas é muito dinheiro. E esse jogo era o Wallpoint Bulletin. Eu acho que vocês já ouviram falar disso aqui, porque eu acho que eu já até contei a história desse jogo alguma vez aqui. O Wallpoint Bulletin, ele era um jogo um tanto complicado. Complicado de entender o que o jogo era. Muitos o achavam que era uma espécie de MMO, parecida com GTA Online, mas os desenvolvedores, né, o produtor falava outra coisa que não era bem assim e tal. Mas o jogo era no mínimo estranho, né. Mas o jogo até criou uma certa hype, até porque existem bons fãs de GTA por aí. Só que aí, quando o jogo lançou, ele já tinha demorado um pouco para lançar e ele lançou cheio de concorrentes, Era Red Dead, Assassin's Creed, vários jogos grandes, Fallout, e o jogo acabou não tendo aquela hype toda que ele deveria. mas o jogo também era tecnicamente ruim. O jogo, ele tinha o foco de ser parecido de certa forma com o que a gente tem hoje com GTA RP, sabe? Ele tinha um sistema de social onde você podia até mudar as vozes do personagem, afinar a sua voz, né, você falando no microfone você podia colocar aqueles editores de voz que era para você se adequar ao seu personagem e por aí vai. Mas o jogo saiu com uma série de bugs, um combate um tanto esquisito e muita coisa mal polida. chegando num ponto ainda de um esquema ali de monetização um tanto controverso onde você comprava o jogo por 40 dólares mas o valor desse jogo só te dava acesso à função social do jogo, você só podia conversar com as pessoas. Então se aquele cara queria entrar para bater um papo você pagava os 40 dólares mas você queria fazer as missões, os bagulhos lá nos bancos, fazer tocar o terror que era uma parte bem divertida do jogo e para você upar no jogo você tinha que fazer isso aí você tinha que pagar mais, mais grana. e isso não te garantia o jogo para sempre não, era por mais algumas horas você tinha chance ainda numa espécie de quase loot box de você conseguir mais um mês de acesso por exemplo mas isso nem sempre era garantido não. Então assim, eles tentaram pegar uma ideia de fazer um jogo como o MMO por assinatura mas em vez de ser assinatura mensal você tinha tempo horas para jogar o que era extremamente absurdo e o jogo perfumou bem mal para um jogo que gastou 100 milhões fazendo óbvio o jogo ter um péssimo problema. O engraçado é que esse jogo aconteceu algo semelhante mais ou menos com o Cyberpunk porque eles colocaram embargo de análises uma semana depois do jogo lançado. Vocês muito sabem que a maioria dos jogos antes de sair as análises já estão lá às vezes um, três uma semana antes dependendo do jogo. Esse aqui só podiam fazer análise uma semana depois ou seja todo mundo comprava o joguinho a mídia não podia reclamar e os caras ganhavam aquele dinheiro inicial. Lembrou muito a questão do Cyberpunk onde eles só deram chaves para PC que era para mascarar o problema dos consoles. É óbvio que o jogo foi a empresa foi a falência do jogo mas também deixou uma dívida enorme e não pagou muitos funcionários o que foi um grande problema. Depois o jogo foi comprado por 2.5 milhões para uma outra empresa onde eles lançaram o APB Reloaded mas aí eles pagaram bem barato pelo jogo e talvez o jogo até dê retorno. O jogo se tornou gratuito mas com várias microtransações para a galera. Meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de deixar o seu like se inscrever no canal um grande beijo grande abraço um beijo no popô e até a próxima.